Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após derrota no derby, Corinthians se reapresenta e inicia a preparação para o Novo Horizontino. Um dia após a derrota no derby para o Palmeiras, o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 18, no CT Joaquim, e iniciou a preparação para o duelo de domingo, 20, às 16h, contra o Novo Horizontino, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Galeria. Gil faz pênalti e vira vilão na derrota do Timão no derby. Veja notas A novidade nos treinos foi a volta do volante Xavier. O atleta se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, concluiu a transição com a preparação física e treinou com o grupo. Contudo, o goleiro Matheus Donelli, pancada na panturrilha direita, o lateral esquerdo Bruno Melo, lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e o atacante Jo, desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Deram sequência em seus tratamentos com a equipe de fisioterapia, e seguem como dúvida para o duelo contra o Novo Horizontino, como vem acontecendo ao longo dessa temporada. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na primeiro treino, após uma partida do Timão permaneceram na parte interna dos T, para um trabalho regenerativo. Tabela falta pouco. Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão. O restante do grupo começou as atividades com um aquecimento e uma atividade de passes. Depois, Vitor Pereira promoveu um treino de posse de bola e marcação, pressão e espaço reduzido. Em seguida, ele organizou uma atividade de movimentação, cruzamentos e finalizações. Os atletas ainda tiveram dois outros trabalhos. Um jogo em campo reduzido e repetições de bolas paradas. Quatro jogadores das categorias de base do clube completaram as atividades do dia. O zagueiro Robert Henan, o lateral esquerdo Reginaldo, o meio-campista Biro, e o atacante Felipe Augusto. Robert e Biro foram relacionados para o derby, mas permaneceram no banco de reservas. No sábado, no período da manhã, o elenco do Corinthians retorna ao CT, para o último treino, antes da partida diante do Novo Horizontino. Saiba mais mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua, afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.